É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Salveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Salveiro partiu de noite foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Ele se foi afogar Ele se foi afogar Ele se foi afogar Fez sua calma de novo No coro de novo No coro de novo No coro de novo É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar